E aí galera, pra trabalhar, mais uma vez eu tô aqui, Rodrigo Moraes da BeatKings, quem quiser conhecer o nosso trabalho, essa é a sala beat-kings.blogspot.com, ok? Lá tem a maioria dos nossos trabalhos, tem alguns downloads grátis também, pelo som do Claude, enfim, hoje eu vou ensinar pra vocês como é que faz pra amplificar um sinal que você gravou dentro do Reaper, amplificar ele até 0 dB. Que é o máximo que você pode amplificar, gravar no caso, sem clipar, ok? Fica legal de trabalhar a mixagem e tudo mais. Só que, vamos primeiro ao passo a passo. Você tem que saber aonde ele salva os arquivos que você grava, ok? Eu no caso, tenho um disco C e um disco D. Se o PC der pau, geralmente só tem que formatar o disco C, ou seja, no C fica as coisas instaladas, e no D fica os meus arquivos, tipo foto, vídeo, arquivo de produção e tudo mais. Eu salvo meus arquivos na seguinte pasta, disco local D, minhas produções, Reaper Media, e waves, e aqui dentro salva os projetos. As partes dentro já tem o arquivo do projeto, com os arquivos de áudio, ok? Como é que faz pra ele salvar lá dentro com, já com a pasta e tudo mais? Aqui ó, create subdiretory for project, ok? E ele já faz tudo isso, já, já, tudo que você gravou ele já salva lá dentro da pasta, com o projeto lá dentro também, pra não ficar aquela misturada que nem tá aqui, que... Cadê? Aqui não vai aparecer, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Como é que era antigamente, eu ainda descobri esse esquema. Era uma bagunça danada. Eu arrumo de arquivo que eu, às vezes, nem usava mais, ficar só somando lá e ocupando espaço. Olha só como é que era antigamente. E no momento eu não tô podendo apagar, porque... Vai que tem algum projeto aí que eu ainda tô usando. Enfim. Vai que tem alguma coisa importante, né? Beleza. Já sabemos o que salvamos, né? Primeiro criamos um projeto, vamos salvar ele. Ok? Eu já tenho salvado aqui a pasta. Abrir. Vai ser esse aqui. Ok? Agora vamos criar uma track nova, só clicar duas vezes aqui. Abrir o canal e gravar uma coisa qualquer. Lembrando de gravar um pedaço do ruído, né? Deixa eu ver aqui se... Beleza. Vamos fechar o canal. Salvar logo, opa. Salvar logo, né? Precaução. Tem como a gente fazer isso no Reaper? Tem. A gente clica direito aqui em cima. Item Processing. Normalize Itens. Ele já vai... Colocar o maior peco em ZDB. Só que quando você amplifica um sinal, geralmente... Amplifica os ruídos que tiver junto. Né? Que é o meu caso. E... Tem como filtrar esses ruídos dentro do Reaper? Do Reaper? Tem. Só que não é muito eficaz. Eu prefiro fazer no Audacity. Só que eu vou lá dentro da pasta, achar qual é o arquivo, com aquela roma de número. E fazer... Não. Eu faço o seguinte. Para poder fazer isso diretamente do Reaper, eu venho aqui em Options, Preferences, lá embaixo, External Editor, e aqui eu vou clicar em ADD. Aí, Primary Editor, Browse. Aí eu procuro lá em Disco D, Disco C, Arquivo de Programa, a parte do Audacity, onde ele está instalado. Aí eu procuro aqui o arquivo executável dele, né? Audacity, Abrir. Bom, já está aqui. Ok. Padrão, né? Ok. Bom, você só faz isso uma vez. Vai ficar lá, né? Aí, beleza. Aí você vai clicar aqui com o direito, em cima do arquivo. Open Itens em Editor. Open Itens em Audacity. No caso, ele abre o arquivo lá no Audacity, já direto. Aparece esse aqui. E eu prefiro ler diretamente os ficheiros originais, que é mais rápido. E eu gosto de trabalhar assim também, meio bruto. Sem volta. Errou, errou. Beleza. A gente vai fazer aqui nem na outra videoaula, né? Vamos amplificar ele primeiro. Efeitos. Amplificar. Ele automaticamente já diz aqui quanto que pode amplificar sem clipar. 5,4 dB. Ok. Beleza. Tá vendo que esse pico aqui já foi para o limite? Beleza. Agora vamos selecionar a parte do ruído. Efeitos. Remover ruído. Obter perfil do ruído. Beleza. Selecionar tudo. Efeitos. Remover ruído. Ok. Olha só como o ruído sumiu. Beleza. É só isso. Não. Ainda tem mais. Aí, beleza. Tá aqui o arquivo. Mas como é que eu faço para ele aparecer lá no Ripper? Ficheiro. Exportar. Olha como é importante você saber onde você vai gravar. Tutorial do Ripper. Né? Aquela pasta lá. Olha aqui o arquivo. É importante saber onde você salvou o projeto. Que é para você quando terminar essa edição aqui no lado da série. Já salvar lá. E ele já vai substituir. Ok. Você deseja substituí-lo? Sim. Beleza. Pode fechar aqui. Se eu salvar. Olha aqui. O maior pico. Já foi para 0 dB. Ok. Então é isso por hoje. Até a próxima. Valeu.